E para finalizar os três microfones shotgun super cardioides da Maman, hoje eu trago para vocês o Mic 07 Pro. Como eu disse para vocês, assim como o 06 e o 07, o Mic 07 Pro também é um microfone super cardioide, ou seja, ele vai captar exatamente o que está de frente para ele, isolando o ruído externo. Diferente do 07, esse aqui é feito de alumínio e não de plástico. E diferente do 06, ele tem um conector 3,5mm para você fazer o monitoramento em tempo real do seu áudio, então se a sua câmera não te dá a opção de escutar, não te dá a opção de colocar o headphone, você pode escutar diretamente pelo microfone e eu acho isso muito, muito bom. E o que eu já falei desses microfones aqui no 06 e no 07 é que eu gosto muito do dinamismo. Você pluga ele na sua câmera, pluga ele no seu celular muito facilmente. Mesmo que esse aqui seja o seu microfone backup, você vai conseguir tirar muito bom proveito do som que ele vai captar. E assim como o 06 e o 07, ele tem aquele sisteminha que ele solta a parte de você colocar na sapata da câmera e vira um conector P3, ou seja, você pode estar colocando a entrada 3,5mm do seu celular Android. Para o iPhone você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ele tem o cabo P2, P3 para você conectar ao cabo Lightning e estar utilizando no seu iPhone para gravar o áudio com esse microfone aqui. Ele vem com a espuma e o dead cat para você que vai fazer filmagens em ambientes que tem bastante vento e também, claro, uma bolsa para você manter tudo dentro e bem organizado. Lembrando que todo esse vídeo está sendo gravado com o Mix 07 Pro, tá? Então esse aqui é o áudio direto desse microfone. E se você curtiu esse microfone e quer garantir o seu, é só clicar no link na descrição. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho